Não tem nada assinado, não tem nada assinado Ali que sabe como é que é Sabe como é que é que é Se você esquece Eu estou investindo em um projeto Almeida do Rio Contrado que a Renata da Gama Não tinha alemão investido ali A Alemã da China Gava, 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 Gava 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 Gava, Gava, Gava Toque Merdinga Merdinga Volta Gava Volta Abre aqui, abre aqui Abre aqui Abre Aqui Vai pra cima Vai pra cima Vai pra cima Isso, vamo 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 Vai, rouba Não Vamo 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 Não, não, não Vamo 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 E aí Eu cheguei a fazer uns 10 minutos. Viste a bola do bairro na trás? Vi, eu cheguei a fazer. Não, a bola na trás não. A hora que ele tocou pra trás... Eles não fizeram um gol assim? Igual, só de bater na trás. O bairro está na trás. Eu cheguei acho que em 10 segundos do primeiro tempo. Porque ela não solta. Ai, mas solta quente já. Aparece, vão aparecer. Se mexer, vamo! Boa, vai negócio! Vai aqui! Pernalco! Boa! Pernalco! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Entra! Cruzou, cruzou! Chuteirinha hein, Gabo! Ah, chuteirinha 45 hein! pra não ver o pé, cara. Isso é uma canoa com trava? Ele acaba o jogo e ele não tá suado. Ele bota um pé e ele vai pegar ele. É no estilo, é no estilo, né? Ele tem que escolher, né, cara? Ele tem corpo e tem célula, não tem que escolher. Agora, agora. O que é que ele comece a ser? Ele vai soar, não tem que escolher. Ele vai soar, não tem que escolher. Quem vai soar? Vem cabeça! Vem cabeça! Dragão do outro. Vai ser o outro! É, vai ser mais natural. Vamos lá! Vem, vem, pequeno, vem. Aqui, vem. O local que nós temos, nós temos os horários, rapaz. Vem, vem, vem. Vamo, vamo. Boa, boa, boa. Já leva, já leva o teu marcador lá pra frente. Verdade, tá. A tela é o seu celular, disse que tá indo roaming. Mas não deve ser queirinho em nada. Não tem 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 nada. É oito. É oito. É oito. É oito. É oito que tá fora. Aqui. É. Já ligaram pra mim, aparecendo o plano rural? Agora sim. Agora sim. A gente desmarca, entra. Vamo se complicando, já vi. Tá fácil, vamos. Vamo se complicando. Vai, sobe, sobe. Agora, Caetano. Sobe. Sai o meu junto do três. Roubou, roubou, roubou. E... Na frente é. Tá bom, tá bom. Como é que é o nome do três lá? É... Calvão, Henrique. Vai, vai. Sai o trem. Calvão, Henrique. Vai pra área. Vai pra área. Vai pra área. Vamos jogar, Henrique. Valeu, sai lá. Sai na reta. Vem. Vem, tu adivinha aqui. Vai correr, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Pô, vai. Mais um, vamos! Vamos! Já vai buscar, Gabba! Já vai buscar, Gabba! Te apresenta, Luca! Olha o Luca, Gabba! Ai, 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 ai! Vamos, Adóquio! Vamos, entra! Vamos, ajuda! Vamos, entra! Vamos, entra! Pega! 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 Boa! 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 Tem que ir para a esquerda Vira aqui Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Oh meu amigo Vai, vai Vai, vai Vem Deixa ele jogar 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 Opa Deixa ele jogar Caramba Vai Vem Vamos lá, vamos agora. Vamos, vamos, vamos. Mais um. Valeu, Guzada.